Todo clube gosta de fazer contratações, principalmente no começo do ano. E acima de tudo, apresentar os reforços para a torcida. E esse daqui foi o caso de um jogador que quase veio para o Vasco. Juan Román Riquelme, meio campista argentino, que já jogou pelo Barcelona e por outros clubes. Até pelo grande Boca Juniors da Argentina. Ele no ano de 2014 estava jogando pelo Argentino Juniors, na segunda divisão. E tinha conseguido acesso para a elite do futebol argentino, a primeira divisão. E no ano de 2015, ele tinha saído e ficado livre no mercado. Muitos clubes estavam sondando a situação de Juan Román Riquelme. Entre eles, o Cerro Portenho do Paraguai e o Vasco da Gama. Isso mesmo, que no começo do ano de 2015, estava até preparando uma proposta pelo Riquelme. Mas, o que aconteceu foi o seguinte. O Juan Riquelme, ele disse o seguinte. Abre aspas. Para mim, é um dia importante. No qual tomei a decisão de não jogar. Isso ficou claro, depois de subir com o Argentinos. Eu tinha claro, que para seguir jogando bola, teria que ser com algo que me interessa. Que me dá interesse. Então, me apareceu melhor tomar a decisão com calma e comunicar que não vou jogar mais. Fecha aspas. Isso mesmo, rapaziada. No final de tudo, Juan Román Riquelme tomou a decisão de se aposentar. E ele não jogou mais futebol desde 2015. E ele acabou se aposentando aos 36 anos de idade. E no final de tudo, o Vasco não trouxe o Riquelme para a colina. E esse é o vídeo. Se você puder se inscrever, compartilhar, eu agradeço. E coloca nos comentários qual o próximo SB que vocês querem no canal. Sobre qual jogador. Então, uma curiosidade. Coloca nos comentários. Tamo junto. Abraço. Vasco.